Música Olá, as principais notícias da UFSM você acompanha a partir de agora no Redação TV Campus. A Jai Jornada Acadêmica Integrada tem novidades em sua 29ª edição. Neste ano, a maior parte da programação acontece no centro de eventos. Lá ocorrem os módulos temáticos com palestras, apresentações orais e banners. Também é espaço para arte e integração no Parque de Exposições da UFSM. As atividades se estendem para o centro da cidade, na Praça Saldanha Marinho, com apresentações do Programa de Iniciação à Docência e Intervenções Artísticas na quinta e sexta-feira. Paradamente a Jai, vários centros e outros cursos realizam suas semanas acadêmicas entre os dias 20 e 24 de outubro. E o evento teve a sua cerimônia de abertura hoje, para mostrar que cada escolha pode representar novos percursos. A solenidade de abertura da 29ª Jai aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 20 de outubro. Estavam presentes no auditório do Centro de Tecnologia autoridades da UFSM, como o reitor, Paulo Burman, e o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Paulo Schneider. Representando o Ministério da Educação, o diretor de Políticas e Programas de Graduação, Dilvo Ristoff. Já a Fapergues, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, trouxe a diretora-presidente, Nádia da Silveira. A Jornada Acadêmica Integrada, maior evento promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, chega à sua 29ª edição. Durante o evento, foram abordados temas como o ensino superior e a importância da jornada para a pesquisa científica. Coloca um espaço aos nossos acadêmicos para apresentar suas contribuições, principalmente aquelas contribuições científicas, também discutir entre os seus pares os novos desenvolvimentos, inovações, e, de certa forma, também, uma oportunidade de colocar o conhecimento do público geral e da comunidade, tudo aquilo que se consegue de avanço durante, na verdade, durante um ano. Em seu discurso, o representante do MEC, Ministério da Educação, destacou que é preciso se adaptar frente a inovações. O futuro não replicará o presente. Amanhã vai ser diferente. As mudanças, os estímulos infopsicológicos que vão acontecendo sobre os indivíduos, eles são de tal monta que nós temos que trabalhar constantemente pela adaptabilidade a um mundo que não é igual ao de hoje. A 29ª edição da Jornada Acadêmica Integrada acontece de 20 a 24 de outubro. Segundo os organizadores, esta é a maior edição do evento, com 3,2 mil trabalhos inscritos e mais de 5 mil participantes. Para o coordenador de iniciação científica da UFSM, Paulo César Pichini, os números são um reflexo do crescimento da universidade. Eu vejo isso como um crescimento natural, não vejo nenhum motivo específico, as coisas se somam, mas eu acho que é o crescimento natural da universidade, naturalmente os trabalhos iam crescer em volume. O diferencial dessa edição da JAI são os módulos temáticos, um formato diferente de disposição de trabalhos. É justamente para reunir as pessoas que têm interesse em um determinado tema, num único local, num horário específico, para que as pessoas possam se reunir, vindas de diversas universidades, com os seus trabalhos que estão centrados em torno de um tema e possam discutir dentro de um espaço único. Para o reitor Paulo Burman, cada edição da JAI é um aprendizado e uma oportunidade para inovar cada vez mais. Esse espírito de integração é que vem se fortalecendo ao longo dos anos. Nós estamos experimentando algumas inovações importantes em 2014, que certamente repercutirão muito positivamente na edição de 2015, na 30ª edição da JAI. É importante que a gente tenha aqui a participação dos nossos estudantes, que constituem o futuro, a participação dos pesquisadores, no papel de educadores, de orientadores, de produção de conhecimento, dos técnicos administrativos que oferecem esse suporte todo para que o evento efetivamente aconteça e de todos os gestores da nossa universidade. A solenidade chegou ao fim com a palestra de Nádia, diretora-presidente da FAPERGS. Ela falou sobre a fundação e ressaltou que, além de fomentar a pesquisa, a FAPERGS se envolve com o desenvolvimento tecnológico. Nós estamos nos juntando a projetos nacionais que visam a interação do que se produz na universidade com o setor produtivo, industrial. Isso é feito através de parcerias. Então, a FAPERGS entra com um volume de recursos e órgãos federais entram com outros recursos juntos. Esses recursos podem ser repassados, por exemplo, a microempresas de base tecnológica. Além da apresentação de trabalhos, a JAI ainda conta com palestras e apresentações artísticas. Para conferir a programação completa do evento, basta acessar o site oficial. O Diretório Acadêmico do Curso de Ciências Sociais realiza o primeiro Sociais em Foco. O evento acontece na próxima quinta e sexta-feira no Auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas, no prédio 74C do campus, a partir das sete horas da noite. Serão debatidos temas como o brasileiro e a democracia, a religião, a mídia e a política no Brasil. Mais informações você encontra na página do Diretório no Facebook. Nesta segunda-feira pela manhã, aconteceu o Seminário de Autoavaliação Institucional da UFSM. O evento que ocorreu no Auditório Gulerpe, anexo ao USM, foi aberto à comunidade. A palestrante foi a professora Cláudia Maffini, diretora de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Após a palestra, as comissões setoriais de avaliação apresentaram as principais atividades desenvolvidas entre 2013 e 2014. De 21 a 24 de outubro, Santa Maria recebe o curso Inovação em Projetos Culturais. A promoção é do Prêmio Empreendedor Cultural, que incentiva e financia projetos nas áreas da música, literatura, artes cênicas e artes visuais, e entre outras. Inédito no Rio Grande do Sul, o curso é dirigido para profissionais do mercado criativo e cultural. O palestrante é o professor André Martinez, que atua há mais de 20 anos na economia criativa. Ele é considerado pioneiro no desenvolvimento de modelos de gestão para lidar com a diversidade de culturas no contexto brasileiro. Então, professor, qual é o objetivo do curso? O objetivo é ajudar as pessoas a desenvolverem um olhar diferente sobre as práticas de produção cultural. Então, a inovação, na verdade, ela parte de onde a gente começa a compreender as coisas. E a ideia do curso é essa, é expandir a forma das pessoas compreenderem os desafios da produção, da realização, do empreendedorismo cultural, tentando conectar as oportunidades que existem nos ambientes, nos territórios em que as pessoas vão atuar e criar processos colaborativos. E como vocês pretendem trabalhar isso durante o curso, durante a parte prática? O curso, então, ele tem quatro dias, dois dias são dias de uma reflexão profunda, que vai pegar questões filosóficas e científicas até, sobre o processo de realização cultural. E nos dois últimos dias é feito um laboratório. Nesse laboratório nós vamos trabalhar com processos de conversação, em que o grupo participante vai identificar no próprio grupo os conhecimentos que existem e oportunidades de colaboração. E a partir daí, desenhar, exercitar o design de projetos a partir desses recursos colaborados. E quais são suas expectativas em relação ao curso? Tem um grupo bastante interessante, a gente conseguiu, foi um grande sucesso as inscrições, tem quase 80 pessoas, empreendedores e realizadores bastante qualificados, que têm alguma experiência, que já estão na vida tentando realizar seus projetos. E a minha expectativa é a melhor possível, que essas pessoas realmente venham de coração aberto e consigam trocar esses conhecimentos e fazer um bom trabalho, um bom encontro. O curso combina rodas e diálogos e exercícios com planejamento dinâmico, para pensar novas formas de empreender. E começa amanhã, no Colégio Marista Santa Maria. O Prêmio Empreendedor Cultural é realizado pela S.S.U. com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 28 de outubro é dia do servidor público. Para comemorar a data, o Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promove uma programação especial durante toda a semana. Estão previstas palestras, oficinas, sessões no planetário, entre outras atividades. No hall da reitoria, já está disponível uma cabine fotográfica para os servidores registrarem a sua participação no evento. A cabine segue na reitoria até o dia 31 de outubro. Está certo! O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto